No momento que você tem acompanhamento, digamos assim, do ciclo inteiro, o anual, muitas vezes o cavalo já acompanha dois anos de treinamento, antes de sair, você acaba conhecendo o animal e sabendo se ele tem já alguma lesão que possa vir atrapalhar ou ela agravar durante o ciclo, para fazer um trabalho preventivo em cima dessa lesão. E outro também, por exemplo, é para conseguir passar para o treinador o estágio, digamos assim, de saúde do sistema musculosquelético, por exemplo, que ele se encontra. Muitas vezes a gente se separa, por exemplo, com uma situação assim, que a gente conhece o cavalo, sabe como ele está fisicamente e em uma outra visita chega e tu nota que o cavalo está com outros pontos, por exemplo, de dor ou de novas lesões que não se encontrava antes. Então tu consegue passar para o treinador e falar, vamos diminuir um pouquinho o ritmo, voltar, tentar apertar depois da outra visita, aí tu consegue fazer esse feedback com o treinador. E assim a gente consegue prevenir lesões. E outra maneira, por exemplo, que a gente usa também, como tu sabe, algum ponto específico que está causando algum incômodo no cavalo, tu consegue também, por exemplo, prevenir com, vamos fazer um trabalho mais de piso macio, mais de piso duro no cavalo, ou a gente troca a questão do ferrajamento, altera a biomecânica para não deixar agravar a lesão, e muitas vezes realmente evita uma lesão grave que possa inutilizar para a vida atlética. Por exemplo, algum rompimento do ligamento importante, alguma degenação de cartilagem grave. Então, é importante sim, esse acompanhamento do ciclo, principalmente conhecer cavalo, como ele está, e prevenir certas lesões.